Olá, eu sou o Fernando Munhoz, candidato a vereador pela cidade de Lindóia e é com imensa satisfação que hoje eu lhes apresento um pouco dos meus projetos, dos meus objetivos e dos meus ideais, como cidadão e político. Agora é o doce, 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 agora é o do, 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 doce, doce, agora é o doce, o doce que eu quero, não quero saber nem do aço, nem do amarelo. De uma certa forma, eu sempre estive envolvido com a política de Lindóia. Eu trabalho para a política antes mesmo de votar, então acho que me tornar um candidato a vereador nessa eleição, em específico, nada mais foi do que um processo natural, uma coisa que aconteceu naturalmente desde a minha infância, desde quando eu comecei a me interessar por política, desde muito pequeno. Eu sempre trabalhei para política, sempre gostei de política e eu imagino que se eu não gostasse de política, eu não teria uma razão, não teria um motivo grande para querer fazer política, para querer usar a política como um instrumento de mudança, um instrumento de renovação, um instrumento onde o político tem uma ocupação, uma posição muito importante dentro da política, dentro do mecanismo político, só que ele tem que saber utilizar esse espaço. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitas ideias, que tenho muitos objetivos, tenho muitos ideais, tenho muita coisa que eu gostaria de fazer diferente e eu não vejo essas coisas acontecendo, eu não vejo essas realizações, essas minhas ideologias acontecendo. E nada acontece sem nenhum motivo, nada vem do nada, né? A gente tem que trabalhar, tem que lutar para conseguir realizar aquilo que a gente deseja, fazer aquilo que a gente tem por sonho, que a gente tem vontade. Então eu acho que a partir do momento que eu me vi como um possível candidato a vereador, que eu vi a política como um caminho que eu poderia seguir para alcançar os meus objetivos, objetivos não só próprios, mas objetivos para a população, objetivos para as pessoas, melhorias para as pessoas. Eu comecei a aceitar essa ideia e eu acho que me tornar vereador só foi mesmo um passo definitivo que eu precisei dar para me sentir dentro da política. Eu acho que não fui eu que escolhi a terceira força e nem a terceira força que me escolhi. Eu acho que acabou sendo um processo tão natural quanto o fato de eu me tornar um candidato a vereador. A partir do momento que eu vi que as minhas ideologias, que os meus ideais, que os meus objetivos como político se encaixavam perfeitamente com a proposta da terceira força, com a bandeira que a terceira força levanta, eu me senti muito lisonjeado de ser convidado pelo Luciano para fazer parte desse grupo maravilhoso que nós temos. Nós estamos vivendo um momento histórico na política de Lindóia, porque é a primeira vez que você, cidadão lindóiano, tem uma terceira opção de voto, tem uma terceira opção para mudar o futuro da nossa cidade. Nós somos um grupo jovem, um grupo com propostas novas, com sangue novo, que é o que a política de Lindóia está precisando. Não é uma questão apenas de ideologias, não é uma questão apenas de objetivos, é uma questão de se renovar. Nós precisamos renovar para evoluir. Sem inovação não há evolução. Nós continuamos parados do mesmo jeito que estamos. Continuamos na estaca zero e isso não pode mais acontecer. Então, o meu motivo maior de ter escolhido a terceira força foi esse. Eu acredito na terceira força, eu acredito no meu grupo, eu acredito na nossa ideologia, acredito naquilo que nós pregamos e eu acho que nós temos tudo nas mãos para mudar. Não só nós, mas você também, eleitor, tem tudo nas mãos. É só acreditar, é só confiar na gente que isso pode acontecer e pode ser muito bom. Veja bem, são propostas, não são promessas. Até porque não podemos prometer nada em época de campanha, pois dependemos de outras pessoas para realizar aquilo que nós estamos propondo à população. Então, eu tenho alguns projetos que eu gostaria, se eleito, que eu vou levar para a Câmara de Vereadores e vou batalhar, vou lutar e fazer o possível para que sejam realizados. Primeiramente, se não há leis estaduais ou federais que garantam que assegurem a proteção dos animais, eu acredito que nós podemos criar leis municipais que garantam a segurança e o bem-estar de qualquer tipo de animal, seja ele de estimação ou não. Eu, como ser humano, estou cansado de ver tanta crueldade com animais em rua. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa que sempre adota cachorros ou gatos. O que aparece de bichinho na porta da minha casa, eles são adotados, cuidados e depois nós entregamos para adoção, nós arrumamos dono para eles. O que é o que todo ser humano de bem deveria fazer quando encontrasse um cachorro na rua, ou encontrasse um gato na rua que está passando fome, que está maltratado. Então, claro que não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer isso. Eu, se fosse ver também, fisicamente, eu não tenho espaço para cuidar disso. Mas o que eu proponho é que nós podemos criar leis municipais para proteger os animais contra agressões, contra abandono e, principalmente, um espaço para que esses animais sejam recolhidos, tratados e depois encaminhados para adoção. Tendo como base o trabalho voluntário, de profissionais veterinários, de voluntários, de pessoas que realmente façam isso de coração, que tenham por vontade mesmo, por bondade, fazer esse tipo de coisa. Que eu acho que isso falta, Lindói. Nós temos... é uma cidade pequena, mas em qualquer lugar que a gente anda tem cachorro abandonado, tem bicho abandonado. A gente escuta muita história de bicho que é maltratado. Em muitos lugares que nós andamos por aqui, que nós vemos por aqui, você vê animais, vacas ou cavalos, que estão passando fome, que estão doentes. E não há uma inspeção maior para isso. Não é feita nenhuma fiscalização nesse ponto. Então, eu acho que o tamanho... Pelo tamanho da cidade, pelo tamanho que tem em Lindói, nós podemos criar uma política, podemos criar leis que assegurem esses animais e que punam os seus agressores ou qualquer outra forma de crueldade que venha a ser cometido com eles. Outra proposta também que eu tenho para a cidade para levar até a Câmara dos Vereadores, caso eleito, é a criação de um espaço para artes em Lindói. Um espaço onde se ensine teatro, pintura, música, cinema e apoie toda e qualquer manifestação artística que nós tivermos na cidade. Por que disso? Porque a arte descriminaliza. A arte, ela engrandece o ser humano. E é através da arte que muitas pessoas encontram os seus caminhos, conseguem atingir os seus objetivos. E, claro também que é um desejo grande meu também, porque eu também sou um apaixonado por artes, por filmes, por todo e qualquer tipo de manifestação artística que contribua para a evolução do ser humano. Então, esse espaço para artes, dedicado integralmente a artes, não só beneficiaria o engrandecimento dessas pessoas como seres humanos, como profissionais, mas também nos ajudaria a encontrar um caminho para a vida, talvez uma vocação, pode-se achar dentro de um monte de pessoas, pode-se achar um grande pintor, um grande músico, um grande ator. A gente nunca sabe o que encontra, porque é sempre surpreendente. E de uma forma também que, mas com uma exigência, no caso, para fazer parte do projeto, para se manter no projeto, teria como principal ser um bom aluno, ter boas notas na escola, e todas as disciplinas que forem ensinadas nesse espaço de artes, no caso, de pintura, de teatro, enfim, tudo que for ensinado, essas disciplinas terão um conceito, para critério de avaliação, que esse conceito pode depois ajudar o aluno na escola, em suas notas, em suas médias semestrais. Então, acho que é uma proposta interessante, porque estimularia o aluno a participar de um projeto muito bacana, e também o ajudaria na escola, de uma forma direta, não que ele não precise ser um bom aluno para estar no projeto, é claro que sim. Mas isso seria mais um incentivo para os jovens da cidade estudarem, e seguirem suas carreiras, e traçarem um objetivo maior para suas vidas. Eu acho que o público não deve ficar indiferente, às sessões de Câmara. Até porque, se nós, vereadores, estamos lá, é porque dependemos diretamente do público para estar lá, dependemos diretamente dos eleitores da cidade para estarmos lá. Então, uma das coisas que eu quero fazer é incentivar a participação das pessoas, do público em geral, nas sessões de Câmara, para ajudar na discussão de projetos, na votação de projetos, exibindo seus pontos de vista, dizendo o que acha bom, o que acha ruim, e assim, interferindo diretamente na escolha do que vai ser feito para a cidade. Porque nós precisamos que o público participe mais da sessão de Câmara. Mas participe ativamente, participe opinando, trai para os vereadores que estão lá, representando a população, que eles também têm voz ativa. Caso eles estejam indecisos com alguma coisa, ou com algum projeto. Então, eu acho que a participação do povo nas sessões de Câmara é muito importante. O povo tem que participar das sessões de Câmara, de todas as sessões de Câmara, e ter voz ativa. Então, é um projeto que eu quero levar para a Câmara dos Vereadores, que é uma realidade que nós precisamos mudar também aqui em Lindóia. Outra coisa, em relação também aos vereadores, é acabar com aquele paradigma de que vereador só aparece no bairro em época de eleição. Então, a gente tem que acabar com isso. Por isso, também, um dos meus projetos é criar reuniões mensais com o corpo de vereadores em todos os bairros da cidade. Pelo menos uma vez por mês, para ser mais específico, o corpo de vereadores vai até determinado bairro e ouve o que a população tem a dizer. Houve críticas, elogios a respeito do seu desempenho, ouve os problemas da população e cria uma maior proximidade com o eleitor. Para o eleitor tirar aquela coisa e para acabar realmente aquela coisa de que o vereador só aparece no bairro em época de eleição. Isso não pode acontecer. Porque nós moramos numa cidade pequena, uma cidade onde é possível se fazer isso. É possível uma vez por mês, se não o corpo todo, pelo menos, mas pelo menos parte dele, parte dos vereadores, estarem presentes nos bairros, vivenciando a realidade dessas pessoas e participando da vida dessas pessoas, participando dos seus problemas, das suas necessidades e trabalhando na Câmara de Vereadores cada vez mais para poder mudar a realidade, não só das pessoas, mas também do bairro onde moram, do lugar onde vivem e assim criar um vínculo maior com a população. Para acabar essa história, esse paradigma de que vereador só vai em bairro na época de eleição. Pensa, prestação mensal de contas do gasto do dinheiro público. Você aí que está vendo o vídeo, sabe exatamente o que é feito com o dinheiro que você paga os seus impostos? Sabia que o dinheiro público, o dinheiro do IPTU, da conta de água, de tudo, é um dinheiro que vai diretamente para a manutenção do município. É um dinheiro que tem que ter um retorno visível para obras, para melhorias. Você sabe? Talvez nós não vejamos isso em papéis. A gente não tenha um quadro ou um lugar onde isso possa ser observado, possa ser visto de perto. Então, outra proposta que eu tenho é que a Prefeitura Municipal passe a prestar contas mensalmente de todos os gastos, de todas as melhorias que são feitas para a cidade para que você, eleitor, saiba para onde está indo o seu dinheiro e para o que ele está sendo usado. Porque você tem direito, uma vez que paga os impostos corretamente, você tem o direito de saber no que o seu dinheiro está sendo empregado e em que pontos, em que aspectos a cidade está melhorando com o uso desse seu dinheiro, com o uso do dinheiro dos seus impostos. Então, a prestação de contas mensal é um dos projetos que eu tenho também para levar até a Câmara de Vereadores. Emprego em Lindóia. Eu, por exemplo, sou um lindóiano que nunca teve uma oportunidade de emprego em Lindóia. Eu acho um absurdo. Eu acho que, como sendo lindóianos, nós temos o direito de trabalharmos na nossa cidade. Caso não tenhamos a possibilidade de estudarmos fora ou de morarmos fora. Então, nós precisamos ter oportunidades dentro da nossa cidade. Para acabar também com essa coisa, em Lindóia não dá futuro para ninguém. Não dá futuro para ninguém porque nós não temos oportunidades para ninguém. É muito difícil nós vermos pessoas que são bem-sucedidas trabalhando a vida inteira em Lindóia. São poucos os casos. Então, acho que é uma realidade que tem que mudar, porque a maioria da nossa mão de obra é empregada em outras cidades. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalha fora daqui. Eu não trabalho em Lindóia. Então, acho que a geração de empregos em Lindóia pode ser maior. As empresas, em conjunto com a prefeitura, podem ter acordos onde estimule a criação de mais empregos porque vagas existem. Nós precisamos fazê-las chegar até o povo de Lindóia. As pessoas daqui têm que ter oportunidade de trabalhar na sua cidade, na cidade onde pagam impostos, na cidade onde vivem. Então, estimular o emprego para lindoianos na cidade de Lindóia eu acho crucial. E caso isso não aconteça ou, claro, que não há a possibilidade de se empregar todo mundo. O estímulo seria para um aumento na porcentagem de lindoianos trabalhando em Lindóia. Mas nós temos também muitas pessoas que trabalham fora daqui. Então, por que não a prefeitura que já faz o subsídio para estudantes criar também um subsídio de transporte para essas pessoas? Pessoas que trabalham em Socorro, que trabalham em Serra Negra, em Itapira, em Águas de Lindóia. São cidades próximas. Um acordo com as empresas que empregam essas pessoas mais da prefeitura municipal com essas empresas subsidiando 100% o transporte. Por quê? Tem trabalhador que recebe vale-transporte só que o vale-transporte corresponde a 8% do líquido do seu salário. Isso não é justo. Ninguém gosta de pagar para trabalhar. E até porque se a pessoa está trabalhando é porque ela precisa de dinheiro. E 8% a menos no seu salário que vai indo direto para a condução pesa no bolso. Então, o cidadão não pode viver assim. Não pode ter, não pode estar dentro desse, dessa triste estatística. Porque eu chamo de triste estatística. Porque eu sou uma pessoa que sempre trabalhou ganhando vale-transporte mas perdendo 8% do salário para bancar ônibus. Que às vezes nem passa. Porque nós temos uma falha muito grande por exemplo, daqui de Lindóia para Águas de Lindóia é terrível pegar ônibus para trabalhar. Não tem horário certo. Você fica na dependência dos horários das empresas que é óbvio que você está nessa dependência dos horários das empresas e são horários que nunca casam com o seu horário de trabalho. Eu, por exemplo, quando tinha que entrar no meu trabalho às 11 da manhã eu tinha que sair às 8 da manhã de casa para poder chegar no horário. E isso às vezes eu atrasava ainda. Então, se houver um acordo entre as empresas que empregam esses lindóianos fora daqui e a prefeitura municipal é possível sim que nós consigamos subsidiar o transporte para essas pessoas para levá-las até o trabalho e buscá-las o trabalho também. Caros amigos eleitores, espero que possa ter esclarecido um pouco dos meus interesses como candidato e um pouco do que estou buscando para a nossa cidade no dia 7 de outubro. Vamos fazer a diferença, nós podemos, é apenas uma questão de acreditarmos que é possível mudar. Vote Fernando Munhoz 12273 com Pedrinho Tortelli e Gustavo Vice 12. O futuro é agora. Meu muito obrigado a todos e até a vitória se Deus quiser. agora é o 12, o 12 que eu quero não quero saber nem do azul nem do amarelo do que. O time é o 13, o 13, o 12. Obrigado.